É final de semana! E, 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 o Dani tá chegando em casa. E, sabe o que eu preciso fazer cada vez que ele chega em casa agora? Eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Vamos ver, papi? A gente vai só com essa coneira, né? Só pra você não fazer o quê? Xixi no apartamento. Porque ele fica tão animado quando o papi chega que ele faz xixi pelo meu tapete inteiro. E a gente vai lá embaixo ver o papi chegar. Vamos lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, meu Deus. Alô! Vem, Ponga. Vem, vamos deixar ele lá fora? Vamos! Pronto! Tchau! Que bom que o Dani tá em casa, porque sabe por quê? Sabe por quê? Mor, 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 mor. Eu só não sei como que a gente vai fazer agora com o Pong, porque eu queria ir no Ikea. Como a gente faz com um cachorro desse tamanho, ele quer. Se fosse um daqueles fluff, fluff, assim, de pôr na bolsa ainda, né? Podia levar junto, sem problema. Agora, esse tamanho, que vai querer ficar cheirando tudo. Realmente, cês podem, não sei o quê. E daí a gente tem que ir no mercado e a gente tem que ir na fazendinha. Sabe o que eu queria saber? Eu tenho uma dúvida muito cruel. Quando o Pongo toma água, é... Você quer perguntar se alguém tem babador pra cachorro? Não, não é babador. Como ensinar o seu cachorro a não fazer uma lambança no chão cada vez que ele toma água? Porque ele toma água, ele tem uma boca gigante com, né, acho que uns compartimentos, assim, escondidos na gengiva, aquele lado. Aí, quando ele sai do pote, esses compartimentos abrem e vai fazendo aqueles litros e litros de água com baba no chão. Ah, e daí a gente já deixa um paninho ali do lado direto, do lado do pote dele. Cada vez que ele toma água, eu vou lá e passo o paninho no chão onde ele molhou. Então, eu preciso de uma dica. Como que eu ensino ele a tomar água... Nossa, hein? A tomar toda a água. Altos pelos do Pongo na minha boca. A tomar água sem babar depois, no chão inteiro. Outra dica. Como eu faço pra ele não perder tanto pelo? Porque eu tenho passado aspirador na casa inteira todo santo dia. Porque é muito pelo. É muito pelo. Pongo, vem cá. Ai, que delícia, meu bebê. Quem que vai passear com o papi agora? Você vai passear com o papi? Em duas horas, duas horas, a gente foi no mercado, a gente foi na fazenda e a gente foi numa loja que eu criei pra comprar umas coisinhas de culinária pro canal de Vivendo com Saúde. E hoje foi a primeira vez que a gente deixou o Pongo no carro quando a gente saiu. Nossa, foi horrível. Pra nós. A gente foi no mercado e deixou ele. Primeiro a gente deixou ele no carro na fazendinha lá, porque a gente conseguia ver ele de onde a gente estava assim, fácil. Ele ficou bem tranquilo. E lá foi o quê? Dez minutos. Aí a gente foi no mercado. E a gente foi... E a gente ficou, acho que uma meia hora no mínimo no mercado. E assim, comprando tudo correndo. Tem umas coisas correndo que eu estava com um nervoso no estômago, pensando que ele está destruindo o carro. Deve estar... Mas nada, cheguei lá e ele estava deitadinho, esperando. Estou super calmo, super comportado. Mas enfim, eu só queria mostrar pra vocês o tanto de coisa que a gente comprou, o que tem consistido a nossa alimentação ultimamente, né? Acho que vocês já sabem agora, já ficou claro, que a gente está fazendo uma dieta vegana. E além de estar fazendo a dieta da endometriose, e a gente tem gasto menos no mercado, por incrível que pareça. Mesmo comprando quase tudo orgânico. Tudo que a gente consegue achar orgânico, a gente compra orgânico. E eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou hoje. Olha só o tanto de comida que a gente comprou. Eu vou filmar amanhã um vídeo dos meus smoothies preferidos, vitaminas preferidas, pro canal novo. E por isso eu comprei isso daqui. Banana, a gente sempre come muito aqui em casa. Tomate muito também. Essa folha aqui, gente, vocês conhecem essa folha? Ela é deliciosa, é muito gostosa. Abóbora que está na época agora aqui. Enfim, muita, muita coisa deliciosa. Uva, que delícia. Brócoli, eu amo brócoli. Batata doce. A gente tem amado comer desse jeito. É muito bom mesmo. A gente nunca se sentiu tão bem assim. Amanhã eu tenho vários vídeos pra gravar. Nossa, mãe, eu não achei que ia dar tanto trabalho. Oi, gente. Tudo bem? Eu nem sei mais se eu já dei bom dia. Se eu já dei oi pra vocês. Hoje já é sábado. O dia foi super corrido, como sempre. E agora a gente vai... A gente vai finalmente levar ele pra passear. Mais uma vez, né? A gente já foi duas vezes. Pela terceira vez pra ele gastar um pouquinho das energias. E ir depois do passeio. O que a gente vai fazer? Dar banho nessa criatura. Dar banho no pongo. Vamos tentar dar banho. Tentar. Ainda bem que a gente comprou essa capinha de chuva pra ele. Eu tenho minhas galochas. 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 Gente, foram três toalhas. Isso que o pelo dele é curto, mas se você tem um cachorro com pelo comprido, como que você faz? Você tem que levar no pet shop, né, eu imagino, porque só pra secar ele vai duas horas. Com isso eu já digo boa noite pra vocês por hoje, vou fechar o vlog por aqui, eu espero que vocês tenham uma boa semana, um beijo, beijo do Dani também e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir, tchau gente. Tchau, 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 tchau.